Provavelmente estão familiarizados com o termo fator ou divisor. Neste vídeo vamos preferir fator. Se eu disser quais são os fatores de 12, poderiam dizer, bom, são os números naturais pelos quais consigo multiplicar outro número natural e obter 12, por exemplo. Podem dizer coisas como, posso multiplicar 1 vezes 12 para obter 12, portanto, podem dizer que 1 é um fator de 12. Podem também dizer que 12 é um fator de 12. Poderiam dizer 2 vezes 6 é igual a 12. Então, poderiam dizer que 2 é um fator de 12 e que 6 também é um fator de 12. E claro que 3 vezes 4 também é 12, por isso, 3 e 4 são ambos fatores de 12. Se vos perguntassem quais são os fatores de 12, e já vimos isto antes, vocês diriam 1, 2, 3, 4, 6 e 12. São todos fatores de 12. E também poderiam abordar isto ao contrário. Deixem-me dar-vos um exemplo. Se eu pegassem 3, poderia dizer que 3 é um fator de 12. Ou, dizendo isto de uma forma um pouco diferente, poderia dizer que 12 é divisível por 3. Agora, o que pretendo fazer neste vídeo é estender esta ideia de fator e de divisibilidade no mundo da álgebra. Então, por exemplo, se eu pegasse em 3xy, isto é um monómio com um coeficiente inteiro, este 3 é um número inteiro, e se eu quisesse multiplicar por outro monómio com um coeficiente inteiro, não sei, vamos supor vezes menos 2x²y³. O que é que isto será igual? Bom, isto seria igual a, se multiplicarmos os coeficientes, 3 vezes menos 2 será menos 6. x vezes x² é x³. E depois, y vezes y³ é y⁴. Portanto, se quiséssemos falar nos fatores de menos 6x³ y⁴, poderíamos dizer que 3xy é um fator disto, apenas como um exemplo. Então, deixem-me escrever isto. Poderíamos escrever que 3xy é um fator de menos 6x³ y⁴. Ou poderíamos dizer ao contrário. Poderíamos dizer que menos 6x³ y⁴ é divisível por 3xy. Espero que estejam a ver o paralelismo. Se pegar nestes dois monómios com coeficientes inteiros e os multiplicar, e obtiver este outro, neste caso, este outro monómio, poderei dizer que cada um destes, e na realidade existem outros fatores disto, mas poderia dizer que cada um destes é um fator deste monómio. Ou poderíamos dizer que menos 6x³ y⁴ é divisível por um dos seus fatores. E podemos até estender isto a binómios ou polinómios. Por exemplo, se eu pegasse... Se eu pegasse... Deixem-me puxar um pouco para baixo. Ups! Se eu pegasse, vamos supor, x mais 3 e quisesse multiplicar por x mais 7, sabemos que isto será igual a... Se eu quisesse escrever como um trinómio, será igual a x vezes x, então x². E depois será 3x mais 7x, então mais 10x. E se isto vos parecer familiar, temos vários vídeos onde explicamos em detalhe a multiplicação de binómios como estes. E depois, 3 vezes 7, que é 21, mais 21. Então, multipliquei estes dois. Neste caso, binómios. Ou poderíamos considerá-los polinómios. Polinómios ou binómios com coeficientes inteiros. Reparem que aqui os coeficientes são 1 e 1. As constantes são todas números inteiros. Tendo em conta que apenas estou a lidar com números inteiros, poderíamos dizer que cada um destes binómios é um fator deste trinómio. Ou poderíamos dizer que este trinómio é divisível por cada um destes. Então, deixe-me escrever isto. Poderia dizer... Vou simplesmente pegar em x mais 7. Poderíamos dizer que x mais 7 é um fator... é um fator de x² mais 10x mais 21. Ou poderíamos dizer que x² mais 10x mais 21 é divisível por... É divisível por... Poderia dizer x mais 3 ou poderia dizer x mais 7. É divisível por x mais 7. E a chave é que ambos os binómios, ou mesmo se fossem polinómios, estamos a lidar com coisas que têm coeficientes. Estamos a lidar com coisas que têm coeficientes inteiros.